Salve galera, Douglas Palatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, mano essa foto aqui é muito da hora, desse esquilinho aqui, mano, eu gosto da treta, deixa ela de fundo aqui, só por causa desse esquilinho aqui, mano, muito da hora tá, galera, é o seguinte, eu vou trazer informação importante aí para vocês, várias, várias pessoas aí, está com essa temporada bugada, né, desde sexta-feira aí a gente tá, eu tô passando as informações do que deve ser feito, para você limpar o cachê, forçar parada, entrar em contato com o suporte da Kefir, né, passei aí todas as informações, porém não deu para eu gravar um vídeo, eu tô trazendo esse vídeo hoje e aproveitar que a Kefir acabou de lançar, tá, mano, eu gravei um vídeo, eu já ia editar ele, eu fui ver o microfone tava desligado, ai caramba, mano, eu dei o que isso acontece, tá, que esse programa tem que ficar ligando, ai, nananã, então é o seguinte, tá, galera, deixa eu fechar isso aqui, só essa fotinha aqui desse esquilinho da hora, eu tô com o Twitter aqui aberto, tá, da página oficial, eles publicaram aqui ao meio de 16, tá, galera, essa nota aqui, que eu vou tá trazendo para vocês, e os bugs que estão acontecendo, geralmente é, não tem aquele bug bug NPC, você não recebe as premiações, comenta aí que tipo de bug que você tá passando, eu vou passar algumas ideias aqui do que pode ter acontecido, tá, então tá aqui o informativo da Kefir, E aí, a todos, estamos cientes dos problemas que alguns de vocês encontraram, muitos bugs já foram corrigidos, enquanto o resto deve ser resolvido muito em breve, além disso, os tweets drops agora funcionam corretamente, então bem-vindo aos canais de nossos parceiros e aprecie lá, então, sobre o tweet drop tem vídeo no canal aí, vou deixar na descrição, mas tá recente aí, beleza, galera, pra você poder tá assistindo e ganhando recompensa Sarah, inclusive a moto lá, Barracuda, eu acho que é o nome da moto, né, e esses bugs, galera, por exemplo, você fez lá a porta do bunker, não tá deixando a gente, não tá deixando a gente entrar no segundo andar e tudo mais, vamos ver se ela vai, o que eu queria que ela fizesse é que ela entregasse alguma recompensa pra gente, né, devido a esses bugs aí, né, que tá acontecendo aí, ah, Madara, quando você faz bug no jogado, não interessa, né, e outra coisa, mano, o que aconteceu, o Marcelo, ele mandou o link aí de um vídeo pra mim, tá, galera, eu assistindo um pouco, mas ele explicou ali como é que funciona, tá, se você, por acaso, eu tô falando que é o seu caso, tá, mas se você utilizou hacker ou mod na sua conta, isso buga, isso buga a sua conta, tá, então você não consegue interagir com o NPC, tá, é, então, se você usou hacker ou mod e travou o NPC, você não consegue colocar, é, é, negócio lá no disquete pra evoluir, entendeu, a sua moto quebrou, você não consegue montar, entra, isso aí a própria Kefir fazendo, é, como punição pra você ter usado hacker mod, tá, então não vai adiantar você mandar suporte, fazer qualquer um desses procedimentos, se caso você utilizou esse recurso, você vai ter que criar uma conta do zero e jogar honestamente agora, tá, é um informativo só pra quem utiliza, porque teve várias pessoas que estavam com bug aí, né, é, que é problema do jogo mesmo, se é pra Kefir tá se pronunciando, é problema do jogo mesmo, né, mas caso você usou o bode ou hacker, nem tenta, tá, galera, isso, isso que eu vou passar aqui pra vocês, bugou mesmo sua conta, tá, é, você vai clicar aqui na engrenagem, pra mandar suporte pra Kefir, beleza, beleza, vai clicar em suporte, tá, vai descer aqui, ó, como falar conosco, beleza, como falar conosco, contate, contate nos e clique em não, tá, aí aqui você manda o suporte pra Kefir, eu tô até esperando responder meu suporte aqui que eu mandei sobre o ato e tudo mais, e uma coisa, uma dica que eu sempre entrego pra vocês na live, tá, galera, se caso você entrou no mapa e ele bugou, bugou a missão, já cola a pasta, entendeu, cola a pasta, tenta fazer de novo, porque às vezes fazendo esse procedimento de colar a pasta, é, o mapa ele volta ao normal, né, então antes de você fazer qualquer tipo de autosave, você cola a pasta, né, pra tentar fazer o evento novamente aí, pra ver se ele vai funcionar, beleza, limpa o cachê, força parada, é, reinicia o seu modo de internet, e por último, manda, já manda suporte pra Kefir, né, pra, porque isso aqui, galera, foi porque também a gente passou o final de semana, e todo mundo, ah, nossa, tô com problema, tô com problema, manda suporte, manda suporte, manda suporte, todos os canais também manda suporte, manda suporte, manda suporte, manda suporte, ou aquilo assim, nem me respondeu, porque, cara, o tanto de suporte que deve ter, e eles já estão cientes, então eles vão arrumar aí, tá, galera, eu só queria que ele me respondeu, porque isso aqui dali não foi bug, né, é uma dúvida que eu tenho sobre aqui, o personagem, tá bom, então, brigadão pela sua presença e audiência, cara, se isso vai te ajudar, gostaria de deixar o likezão aí, se torne membro do canal, se inscreva aí, tamo junto, grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau!